Música Música Ele abre o passe na ala, pisa Nelo Neto Clareia, tentou o toque Olha a bola, vai voltar o chute na trave O William Mineiro teve a chance Pra fazer o segundo Mandou um abraço pra gente, Raulinho Sucesso pra ele, todo sucesso do mundo Na torcida Com certeza, e olha aí o foco, giro do Gabriel Rolou, William Mineiro GOOOOOOOL Do Foz Cataratas Mais uma vez Uma participação fundamental do Gabriel Que acha um passe, aí o balanço No corredor foi pro lance agora o Gui Falcão Conseguiu o êxito, clareou, tocou na frente Olha o chute, a defesa do João Paulo A equipe do Praia pra trás E olha aí a chegada do Foz O William Sidney, acha o passe, o gira, a batida A defesa do João Paulo De ataque, retoma a equipe do Foz Cataratas A proteção do Gabriel já tocou Se apresenta pra batida E o Pedro Peraldo desce, já tocou o Bina Tem contra-ataque, tinha Léo Costa, interceptação São três contra um GOOOOOOOL GOOOOOOOL De William Saldo do Foz Cataratas 9 Antes desta rodada Como eu disse Agora já sai o Bina rapidamente Boa reposição rápida Na Ayrton Conseguiu o passe do corredor A pancada Bola pra fora do Gilvan Por centro da equipe do Marechal Erro do Marechal Que toque de calcanhar Bora Bomba do William Defesaça do Bina Que bola de calcanhar do Gabriel Tá indo em busca do seu gol Grande jogada do Gabi Tocou com o G Boa abertura na ala esquerda Olha o passe Gabi tá de frente Perna esquerda João Paulo Precisa caprichar um pouquinho mais As finalizações Mesmo que o João Olha que linda jogada Olha o lindo gol pintando Bola pra fora A ala esquerda Mas o Obina já fica ali No centro como opção Aí construção de jogada Lindo corte O chute O corte Bola ainda rondando A área da equipe E o chute Pro gol do Gui Falcão João Paulo de novo Foi pro índio agora há pouco Alô família Aquele abraço Que jogada Gabriel Rolol O chute Gol De William É do Fos Cataratas Que jogadaça Do Gabriel Aí abriu Essa questão aí Porque o Marechal Se manda G Com o espaço Clareou Biro Com os pés O João Paulo Bola dentro da área Arbitragem Tá parando Marcando o toque de braço Toque Dos goleiros Da equipe do Marechal Ele que foi o substituto Imediato Depois da saída Do Neto Olha aí Fos chegando Pra fazer Mais um Gol Mais um De William Bola rolada Na Ayrton João pegou Mas ela vai entrando Gol Gol De Biro É do Marechal Tava lá esperto Ligado Já cai mais pro meio Devolve com o Biro Bom Passe A jogada pro meio Saiu errado Aí tem o chute De novo Gol É a confirmação Do gol Do Pedro Beraldo G Passe com o Biro Tá de frente Rolou Olha o chute Que construção Gol De Guif William Foi pra cima Na frente da marcação Agora do Malcom Restando Quinze segundos Pro final do jogo Pedro Beraldo Tocou Se aproximou Pelo meio Bateu com a perna Esquerda Gol De Pedro Beraldo É do Fosco Cataratas É ali A gente Vê né Que a equipe Do Nove gols Nessa partida Parabéns pra equipe Do Fosco Que fez uma belíssima Primeira fase Junto com o Banana A equipe do Marechal Também fez uma grande Primeira fase Apagar né O que foi esse jogo Pra equipe do Marechal dens Asse Me Guerre Aufabaste ème